Eu quero anunciar a vocês um novo tempo, pra mim e pra sua vida Quem segura, pai? Ninguém! Vem comigo! Às vezes parece tão longe, eu digo alô, mas ninguém responde Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, mas parece que o céu tá de bronze Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer E entender que Deus tem seu tempo, seu jeito, seu reino Eu agradeço porque tem o seu, seu tempo, seu jeito, seu reino Amém, amém, amém É Márcio Torres Oliveira, hein? As vezes parece tão longe Eu digo alô, mas ninguém responde Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, mas parece que o céu tá de bronze Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer E entender que Deus tem o seu, seu tempo, seu jeito, seu reino Eu agradeço porque tem o seu, seu tempo, seu tempo, seu jeito, seu reino Eu agradeço porque tem o seu, amém, amém Eu agradeço porque tem o seu, amém, amém Eu agradeço porque tem o seu